Eu vim de uma família onde os meus pais são muito caridosos desde sempre, eles estão envolvidos sempre em projetos sociais e eu cresci numa casa assim, eu e os meus outros cinco irmãos. Então eu acho que você ensinar para os seus filhos desde pequenos a importância de você olhar para o lado, se a pessoa que está do seu lado não está legal, não dá para você estar legal, eu acho que a gente constrói uma nação muito mais humana. Então eu acho que o que a Brazil Foundation faz é isso, é ajudar não só uma instituição, mas ajudar várias e a gente tem que ensinar desde pequenos os nossos filhos. Levem nas instituições, eu já levei meus filhos em orfanatos, crianças que não tinham pai, não tinham mãe, não tinham ninguém e de repente eles viram que, muito mais que um brinquedo, aquelas crianças teriam pelo menos uma pessoa para cuidar deles e eu sei que eu plantei uma sementinha nos meus filhos e que eles vão levar isso para sempre.